Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Wolf, e bem-vindos a mais um vídeo e eu estou de volta. Estou de volta. Estou enfrentando recentemente problemas com Windows, né? Aquele maldito bug do Windows relacionado a SSD. Sim, meu PC tem SSD, como todo mundo já sabe aí, eu acho. E o Windows roda nesse SSD. E o problema do Windows, o bugzinho chato do Windows, que inclusive a Microsoft sabe desse bug desde 2016, ele está aí e não resolveram. Tá. Esse bug faz com que o Windows rodando em SSD, ele simplesmente congele. Eu acho isso muito paia, eles deviam resolver, não resolveram. E eu espero que eles resolvam o mais rápido possível, porque a qualquer momento o PC pode simplesmente congelar. E o único jeito de reiniciar ele é através do botão que você usa para ligar o PC. E além disso dar para poder causar danos no HD, que tem um HD físico aqui, um disco rígido, além de poder causar dano no HD, isso não é bom. Então, por exemplo, se tiver o mundo aberto aqui agora, por exemplo, ele pode simplesmente não detectar mais, que foi uma coisa que aconteceu uma vez. Eu quase perdi o mundo, quase entre aspas, que eu consegui recuperar, mas ele não aparecia na lista de saves do Minecraft. Aí eu tive que criar o arquivo de novo, tipo, você deixa o mundo lá, se ele não aparecer, você deixa a pasta lá na pasta saves e cria ele de novo, que você vai voltar ao mundo do jeito que ele estava, só que sem os seus itens. Eu havia procurado uma solução, mas não funcionou. Está ficando noite. Bom, este mundo começado aqui já não tem muita coisa não. A questão aqui que eu já... Quarta vez que eu estou tentando gravar, a primeira vez. Não gravei o microfone, a segunda vez. Ele gravou o áudio do jogo duplicado no lugar do microfone. E a terceira vez, o som ficou bugado. Ele desincronizou. Ai, ai, eu mereço mesmo. Aí, tipo, a primeira vez deu errado, comecei a gravar a segunda vez, comecei de novo. Aí, pela terceira vez, já falei que essa aba eu não vou não. Aí, deu problema no áudio e eu estou aqui pela quarta vez. Né? Quarta vez. Pelo menos a terceira vez, eu só gravei cinco minutos tentando ajustar o negócio, ver se funciona. Mas não deu, então não de novo. Né? Agora, depois de muito teste, configuração e dor de cabeça, interrupções à parte também, eu consegui finalmente fazer funcionar. Bom, eu já tenho aqui algumas coisas, já. Ali, ao longe, mal dá pra ver, não tem Optifine aqui, porque estamos na versão Snapshot 18W22A, né? Minecraft Vanilla. Você vê que a água já está bem diferente, já está meio transparente. Nossa, eu fico imaginando o dia que a Mojang adicionar shaders embutidos no jogo, sabe? Cara, eu fico imaginando como é que vai ser. Houve uma especulação há um tempo atrás que poderia ter shaders no Minecraft Vanilla, né? Se vai ser na 1.13, acho que não, mas... Quem sabe na 1.13 ou na 1.14, né? Bom, o que eu ia fazer? Eu já nem sei o que eu ia fazer. Eu estou em enrolação aqui pra tentar resolver esse problema, que eu até esqueci o que eu ia fazer. Bom, deixa esse aqui aqui e vou fazer mais uma picareta de ferro. Eu não quero ficar gastando a picareta de diamante, porque só tinha dois de diamante no chão e dois dentro do carrinho. Sim, eu achei dois carrinhos lá. Carrinho um, carrinho dois. Tinha um monte de trilho, uma dessa picareta aqui eu achei no segundo carrinho. Tá, eu quero fazer um negócio ali. Fazer outra coisa. Estou pensando o que eu vou fazer, eu esqueci já, já viajei aqui, total. Ok, vamos então voltar lá na nossa mina. Sim, tem uma mina ali, achei uma mina abandonada. Que deixou de ser abandonada assim que eu passei a usar ela, né? Aqui tem um poço de lava, aqui deve ter uma caverna, porque tem zumbi, né? E aqui está a nossa mina. Tá, deixei esse baú vazio. Então tá tranquilo. Aqui, bom... Vantagens de já estar no mundo começado, né? É que... Pula a enrolação de minerar. Desvantagem é que... Que as partes legais que tinha... Das vezes que eu tentei gravar, vocês perderam, infelizmente. Tá, temos obsidian aqui. Objetivo 1, pegar obsidian. Aí, vamos lá. Eu acho que eu vou acelerar essa parte, talvez. O Advancement mudou o nome, antes era Desafio do Balde Gelo. Ok, ok, temos aqui 16 obsidians. Tá, dá pra fazer duas coisas que eu quero fazer, né? Tá, né? Eu acho que eu vou acabar... Eu vou inventar um título pra um livro. Minecraft. Uma Odisseia, a loucura. É... Caraca... Esse som aí foi... Né? De deixar nego com medo. Bom... É... Ele tava ali. Isso porque... Eu não iluminei aqui. É... Tá, vou pegar mais uns ferrosos aqui. É... Vou tirar esse aqui. Isso não é legal. Ah... Acho que eu sei onde que isso dá. Tem ouro. Tem aranha. Tem aranha. Tem mais aranha. O que que você tava fazendo no canto ali, ó? Sua fazedora de sujeira. Você já casa toda da gente. Ok. Lápis Lazuli. Mais... Não, não tem. Lápis Lazuli é o único rebelde. Lápis Lazuli é o único rebelde. É... Slime. Ótimo. Porque a gente vai precisar de slime. Da outra vez... Que eu tentei gravar, mas não deu. Né? Vou botar aqui. Mostrar a direção. Hum... Tá. Tem um spawner ali. Isso, véi. Ai. Sai. Bicho. Desinferno, véi. Na moral. Ah, não, cara. Aí, lascou. Ah, lascou mais ainda. Ah, eu sei que ele tava lá no fundo. Ah, não vai conseguir atirar em mim. Tem as teias de aranha. Não! Não. Morri. Machado não foi suficiente. Ok, temos que levar madeira. Desempenho aqui. Deu uma... Caída de leve. Cadê? Uma coisa que tá acontecendo. Algo de errado não... Algo de errado não está certo. O que que tá... Só um instante. Não sei o que que tá acontecendo. Era pra tá com 120 frames, ele tá com 50? Hum... Não sei o que 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 era, mas resolveu. Não vai entender. Bugs do Minecraft, né? É... É a saga. Calma. Dormido aqui. Eu vou fazer mais... Um baúzinho aqui. É... Porque esse baú aqui vai ser um baú especial. Ele vai ser aquele baú... Que eu vou colocar as coisas que eu vou usar... Pra fazer um negócio que eu quero fazer. Deixa eu só... Um detalhe aqui. 14 minutos. Ok. É... É... Vou precisar aqui... Dois pistões... Precisa desse aqui. Precisa de... É... De... Pedra. Também. É... Deixa eu fazer aqui... É... Isso aqui é bom. Vou fazer aqui um pistão. Um, não, dois... Um deles vai ser pistão com slime. Fazer também... É... Um bloco de redstone. Fazer um bloco de nota musical. Fazer... Mais... Laje... Que eu tava fazendo ali. Ok. É... Só pra... Pra... O negócio é que eu precisar ficar afk, né? Se eu precisar ficar afk... É algo muito... Muito... Altamente complexo aqui, sabe? É uma estrutura arquitetônica de 1900 e... Antigamente... Né... Só botar aqui assim... Ligar ali... Que eu preciso que seja abrível pelo lado de fora, pra abrir pelo lado de dentro. Aí, pra ficar aí... Pra ficar aí... Ficar protegido... Só fechar aqui e... Pronto. Protegido. Aí, a tocha ali... Pra evitar qualquer... Chance de nascer algum bicho ali... Caso eu ficar... No bloco da porta. Se bem que eu não sei se nasce algum bicho... Ali por conta da mani... Da... Manivela. Alavanca. Manivela. Tá. É uma coisa que eu vou precisar... É pedregulho. Né? Que já não tem muito... E tá em falta. Então, tem que... Pegar bastante pedregulho. Deixar essa tesoura aqui que não vai precisar. Ferro... Precisa de mais o quê? É... Precisa de coisa que eu não tenho. Tá. É... Acho que vai dar pra fazer se... A gente for pro Nether. Vamos fazer com o isqueirinho. E vamos botar o nosso... Portal... Em algum lugar. Em algum lugar. E... Deixa eu olhar mais o inconveniente pra mandar mensagem. Ok. Eu vou colocar aqui. Portal. Deixa eu... Colocar aqui. Eu errei. Eu errei. Não era o que eu queria que eu tinha que botar. Ah... 300 anos. Vai quebrar. Ok. Agora sim. Tadã. Vamos para o Nether. Tadã. 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 Deixa eu pegar aqui umas... Umas... Nether hack. E tampar aqui atrás, né. Que é... Esse lado de trás aqui tá virado... O lado aberto Vou anotar aqui as coordenadas Deixa eu usar meu bloco de notas Ok, anotado Tá, aqui é uma queda Não muito boa Caraca, que susto Tá, tem um caminho por aqui Tem lava Ok, vamos tirar a lava Aí escorre igual a água aqui Vou pegar aqui mesmo Aí Caraca, eu tomei um susto Nem encostei o negócio Deve ir dando aí Ah, tem mais ali Ah, tem mais ali E vamos voltar. Tá, eu acho que... eu acho que... hum... não sei. Ok. É, vou precisar de mais um. Ok, porque eu não gosto de fazer umas coisas aí, acho que serviço aqui. Tá, vou fazer por aqui mesmo. Faltou baú. Faltou baú. Cadê a madeira? Vou colocar dois baús. Ih, faltou mais uma coisa também. Faltou funil. Ok, bota o baú aqui. Bota o funil aqui. Aí bota... é... uma laje aqui. Bota... bota, 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 vai. Vou botar tudo aqui. Mas a tijolinha aqui é melhor. Põe aqui. Aqui põe... nota de bloca musical. Só pra misturar as coisas, se alguém notou, né? Aqui... vai... o... pistão normal. Aqui... vai... o... pistão grudenta. Aqui vai negócio. Aí vem aqui, assim... bota... bota aqui. Aí... bota isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Bota... cadê? Some. Vai faltar... coisa. É... linha. Ah, falta linha. É... pega linha. Coloca aqui. Coloca aqui. Na verdade, vou precisar... é botar um balde de água antes. Vou botar uma tocha aqui... pra não fazer barulho. E... deixa eu passar aqui, né? Beleza. Pra ele desbugar. Que não é... não era aquele efeito que eu queria. É... colocar isso aqui. Beleza. E... tá pronto. É, tá pronto. Isso. Faltando luz aqui. Tá escuro. Vou pegar essas melancias aqui. Fazer semente. E plantar ali. Ok. Agora, isso aqui vai ser uma coisa bem interessante. Pra quem já... tá mais ou menos ligado, né? É... Espero que funcione, né? Que não tenha mudado... o negócio aqui, não. Senão vai dar ruim isso aí. Pega a vara de pesca. Aí você vem aqui... Né? E só ficar aqui esperando. Em algum momento... Ele vai... Fisgar alguma coisa. Correto? Ó, suspense. Caraca. Foi... Algo meio... Bugante aqui. Né? É... Mas... Funciona. O problema é que tem que ficar seguro aqui, né? Que ele vai ficar a sala aberta assim. Não dá muito certo, não. Vamos testar. Vamos ver se ele pega mais alguma coisa. É... Ele pegou. Deixa eu ver. O que que eu peguei aqui? Eu peguei... Eu não peguei nada. Veio tudo bom. Peguei um baiacu... E peguei um bacalhau. Ok. Esse aqui além de ser uma fonte de comida, né? Acho que um bacalhau... Um baiacu acho que não dá pra assar não. Mas um bacalhau dá. É... Uma fonte de comida e fonte de item também. Dá pra pegar... Algumas coisas. Inclusive... Um livro de encantamento que é... O que eu estou visando. Conseguir. Né? O livro de remendo. Né? Que é o que dá pra pegar pescando. O que dá pra pegar pescando. Bom... É... Deixa eu ver. Eu vou fazer mais algumas coisinhas pra dar uns 30 minutos mais ou menos. Que aí a gente finaliza depois. Já, já. Vamos ver esse inventário aqui que tá uma bagunça. Inventário bagunçado. Forever. Né? Ok. Colocar ali. Fazer aqui... Caraca. Foi até ali pra baixo. Cinco pistões. Fazer... Um pouco de graveto primeiro, né? Dezessete tocha. Pegar aqui. Vai faltar. Vai faltar. Ok. Enquanto falta... O que mais que falta? Falta... Tá faltando. Vai ficar faltando até... Faltar. Até parar de faltar. Mas não vai parar de faltar. Por quê? Porque falta. Tá fazendo sentido? Não. Precisa fazer sentido? Não. Também. É... Funil. Tá. Acabou a madeira. Cadê o machado? Vamos pegar mais madeira aqui. Tá. Pegamos aqui. Acho que mais um pouco, né? É... Ok. Acho que vai faltar ferro. Com certeza. É... Vou pegar essas pedras e guardar. Enquanto isso, eu vou pegar essas mudas aqui. Vou pegar mais algumas aqui no baú. E vou fazer uma leve plantação aqui. Ok. Temos aqui... As... Últimas... Os últimos funis. É... Eu só acho que não temos bloco suficiente pra fazer. Só acho. É... Esse negócio que eu quero fazer ocupa um pouco de espaço só. Só um pouco. Nada de mais, né? Caraca, essas... 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 Essas trigo não dá mais semente. Preciso de mais semente. Felizmente nasceu mais abranci ali. É... Pistão... Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Preciso de que mais. Acho que não vai dar pra fazer. Porque tá faltando bloco. Então acho que eu vou fazer no próximo episódio o que eu quero fazer. Então... Ainda falta outras coisas pra pegar também. Então... Então é isso. Não esqueça de avaliar o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Comente o que achou do vídeo. Comente sugestões. Para... O que fazer no próximo episódio. Mas acho que não vai dançar de muito que eu vou... Acho que gravar em seguida. Né? Ainda hoje. Porque... Eu fiquei muito tempo ausente. Então... Trazer... Acho que os dois... Os dois ou três vídeos. Essa semana. Vou ter que gravar antecipado aqui. Para depois editar. E tals. E... Então é isso. Até o próximo episódio. Falou. Tchau. Tchau.